O meu amor anda e anda Para nos poder bailar Vamos dar uma boquinha Para te poder bailar Ande comigo, o meu amor 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 O meu amor anda e anda Para que ninguém nos veja O meu amor anda e anda Para que ninguém nos veja Vamos dar uma voltinha Para para atrás da igreja Vamos dar uma voltinha Para para atrás da igreja Ande comigo, meu amor 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 Ande comigo, ande comigo, ande comigo, ande comigo, ande comigo Se você puser a mãozinha, eu te vais arrepiado Se você puser a mãozinha, eu te vais arrepiado E mesmo os filhos da igreja, vão ficar sem parado E mesmo os filhos da igreja, vão ficar sem parado Ande comigo, ande comigo, ande comigo 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 Fica comigo, meu amor, e uma hora não é nada Fica comigo, meu amor, e uma hora não é nada Porque o Malay é meu andro, tu vai sair a palpada Porque o Malay é meu andro, tu vai sair a palpada Fica comigo, meu amor, e uma hora não é nada Fica comigo, meu amor, e uma hora não é nada Fica comigo, meu amor, e uma hora não é nada Fica comigo, meu amor, e uma hora não é nada Fica comigo, meu amor, e uma hora não é nada Fica comigo, meu amor, e uma hora não é nada Muito obrigado